Se você procura um lugar com credibilidade para comprar o seu novo carro, pode vir aqui na Pisa Semi-Novos, tradição, é o que tem por aqui, claro, tem oferta boa para você também. E eu começo te apresentando esse Sandero Stepway, gente, dá uma olhada, eu acho lindo esse carro. É um Sandero Stepway 2017, olha o preço, apenas R$ 43,900, vou repetir, R$ 43,900. Vamos falar agora de Honda Fit, esse carro é lindo, tem um ótimo custo-benefício e é Honda, né, gente? É um Honda Fit 1.5 2016, o melhor, tá com apenas 28 mil quilômetros rodados. E aqui na Pisa Semi-Novos você leva para a sua garagem por R$ 67,500, anota aí, R$ 67,500. Para fechar, olha que raridade esse Peugeot, gente, difícil de encontrar esse carro, olha que lindo. É um Peugeot 5.008, 1.6, 2.019, gente, olha o tamanho desse carro. E o preço, apenas R$ 114,900. Venha conferir de perto esses carros e outros que tem por aqui na Pisa Semi-Novos. Vou te passar o endereço, tá? Avenida Amazonas, R$ 7.700, não deixe de conferir.